O Rio Info é o principal evento de TI no Brasil. Entre suas novidades para a décima edição está a adesão de eventos importantes do setor de TI à sua programação. Neste âmbito, ligado ao módulo temático tecnologia, o Rio Info está acolhendo a sétima edição do SEG Info, Workshop de Segurança da Informação, um dos eventos mais tradicionais no tema. Além da abordagem acadêmica, técnica e empresarial, o SEG Info tem como diferencial o tratamento de assuntos técnico-científico, jurídico e social e é realizado por meio de palestras, debates, jogos e dinâmicas sob segurança da informação nos seus mais variados aspectos. O SEG Info promove o War Games, jogo de guerra cibernética com etapas regionais classificatórias, cuja etapa final ocorrerá no Rio Info. O prêmio Rio Info War Games é conferido em reconhecimento ao profissional com maior capacidade de prever e se defender de ataques no mundo digital. O SEG Info é composto por palestras, debates e dinâmicas sobre o tema. Venha participar do Rio Info 2012!